Oi, Lelena! Bom dia! Ai, gente! Tudo ótimo! Que emoção! Você já lucrou com os seus trabalhos? Você lucra com os seus trabalhos? Você atingiu o letra em lucrativo? Sim! Então, agora sim! Agora sim, Baile Lelena está habilitada para participar da nossa live. Porque é isso, minha gente. A gente não ensina só vocês a fazer letra, não. A gente ensina vocês a implementarem o trabalho de vocês, ir para o campo de batalha. E fazer como a Lelena, que ela vai contar aqui hoje. Tem emprego, tem rotina, tem dia a dia e mesmo assim faz renda extra com letra. Não vou adiantar a sua história. Vamos lá. Bom, meu nome é Anis Lene. Eu brinco assim, meus pais colocaram esse nome e eles mesmo se arrependeram. Então, eles me deram vários apelidos ao longo da vida. Um deles é Lelena. E o mais engraçado é que a minha mãe chama Anis Mene. Então, é. Eu brinco assim, que ela cansou de sofrer sozinha. Ela colocou meu nome parecido com dela para ter uma parceira. Mas, enfim. Então, Lelena é um apelido de infância, assim, né? Minha família me chama. Foi o nome que eu escolhi para esse trabalho como letra, né? E aí, assim, eu tenho 42 anos. Sou aqui de Brasília. Nasci aqui. Sou casada com o Moisés. Tenho dois filhos. A Rafaela tem 13 anos. E o Gabriel tem 10 anos, né? E aí, eu anotei aqui que eu sempre amei escrever. Sempre amei caderno de caligrafia. Desde criança, assim, eu adorava. Eu mudei a minha escrita várias vezes ao longo da vida porque eu via a letra das minhas amigas e queria copiar letra de professor. E aí, eu ficava tentando reproduzir a letra igual. E até, assim, a minha irmã me lembrou de uma coisa curiosa que eu já tinha esquecido, assim. Mas ela me lembrou que quando eu era adolescente, eu inventei uma letra. Eu criei uma letra que eu usava pra fazer cartaz, cartão pras minhas amigas e tudo. Aí, ela falou assim, eu uso essa letra até hoje. Quando eu quero fazer um cartão pra alguém, eu uso a letra que você inventou. E aí, assim, isso passou. Eu costumo dizer, assim, que a gente nasce artista e a gente entra pra escola, vai pra faculdade e a gente sai adulto, né? O sistema educacional pega toda a sua criatividade e tal e empacota num padrão e você sai igual a todo mundo, né? E aí, eu deixei de lado essa coisa de escrita, desenho. Enfim, sou formada em letras tradução pela UNB e é engraçado porque eu escolhi essa faculdade porque eu queria ter liberdade. Eu queria trabalhar em casa, eu queria ter flexibilidade de horário. Eu sempre tive muito firme, assim, no meu coração que eu queria ser mãe, que eu queria ter uma família, que eu queria ter tempo pra me dedicar aos meus filhos. E aí, essa escolha dessa profissão, porque na minha mente eu imaginava, ó, pra ficar em casa traduzindo, trabalhando, fazendo home office, no horário que eu puder e sendo uma mãe maravilhosa, uma esposa maravilhosa. Só que a vida vai acontecendo, né? E aí, a gente queria se casar. Eu me casei com 24 anos, então, eu não tinha, assim, uma entrada, um fluxo muito grande de trabalhos, né? Também dei aula de inglês, enfim. Porque eu sempre gostei de trabalhar, assim, sempre quis ter independência. Então, com 14 anos, eu dava aula particular pros irmãos da minha... pros amiguinhos da minha irmã. E aí, comecei a trabalhar com 16 anos no shopping, né? Comecei a dar aula de inglês, nova também. E com 18 anos, eu fui pra Inglaterra, fui com o meu dinheiro, que eu tinha guardado. Passei dois anos lá, né? Me sustentei lá. Trabalhei como garçonete, como babá. Fiquei lá dois anos estudando inglês. Então, quando eu voltei, eu tava muito envolvida, né? Nessa coisa da língua inglesa. E aí, segui no curso de tradução. Então, eu imaginava que eu ia ser tradutora e professora de inglês o resto da vida, né? E aí, a gente, nessa coisa de querer casar e tal, eu precisava aumentar a renda. Acabei indo pra um emprego fixo, seletista. E depois, meu marido me fez a minha inscrição num concurso, que ele fez pra ele e fez pra mim também. Eu passei, ele não. E aí, eu entrei nessa empresa que eu trabalho até hoje, que é um banco público, né? Então, a gente tem um contrato seletista, mas entra por concurso. E aí, assim, acabei me afastando dessa coisa. Ainda fiquei muitos anos dando aula de inglês, né? Porque esse trabalho meu era meu período, mas acabei me dedicando mais ali ao banco e deixando de lado essa coisa, né? Acabei fazendo uma pós em comunicação também, nesse período, que é alguma coisa que eu amo muito, assim. Até pensei em fazer publicidade lá atrás, né? E acabei desistindo. Eu sempre fui muito digital. Sempre gostei de digital. Agenda eu não usava há muitos anos. Agora eu vou entregar a minha idade mesmo, né? Porque quem souber o que é isso é velho, igual eu. Quem aqui lembrou do Palm Top? Eu não lembro. Eu não cheguei a ter, mas eu lembro. Eu lembro que os pais e meus amigos tinham. O Palm Top era antes do celular, entendeu? Do smartphone. Sim. O nosso celular era só pra ligar. Tinha a canetinha, assim, olha. É. Exatamente, a canetinha. O meu celular ligava e tinha aquele joguinho da minhoca. Não fazia mais nada, né? E aí eu usava a agenda, contato, anotação, tudo nesse Palm Top. Então eu sempre gostei muito do digital, assim, ao invés do papel. Só que aí, em 2017, eu comecei a perceber que o digital tava me atrapalhando muito. Porque eu entrava no celular pra anotar, pra marcar meus compromissos e tinha um milhão de notificações. E eu me perdi ali na rede social, no WhatsApp, não sei o que. E quando eu vi, eu tinha ficado ali uma hora, duas horas e não tinha feito o que eu queria fazer, que era me organizar, né? E aí eu fui buscar uma forma de organização pessoal mesmo. E descobri o Bullet Journal, que é uma metodologia de organização que volta o papel. E aí, pesquisando sobre o Bullet Journal, eu descobri o Lettering. Que as pessoas usam muito pra enfeitar, né? As páginas que eu tava vendo e tudo. E aí eu me encantei, que eu já gostava, né? Resgatou em mim lá atrás aquela paixão que eu tinha por escrever, desenhar. E aí comecei a aprender... Hoje eu sei, né? A diferença, né? Porque eu falava que era lettering, mas eu comecei a aprender a caligrafia mesmo, né? De usar brush pen, fazer aquelas letras. Pra o meu Bullet Journal e uma coisa bem despretensiosa, assim, né? E criei um Instagram, que era bem minúsculo, só pra eu postar ali minhas páginas que eu fazia. E gostei daquilo. E é engraçado que mesmo sem oferecer, as pessoas pedem, né? Então eu fazia festa no trabalho, o pessoal pedia pra eu fazer. Chalkboard eu fazia. Teve um evento da igreja que eu fiz várias paredes. Eles pintavam as paredes de preto. Eu fiz tudo de giz lá. Tá até no meu Instagram uma parede horrorosa que eu falo assim, meu Deus, como é que... Faz parte. Aquela coisa bem sem método, né? Que o Rafa fala, assim, bem na intuição. Então você olha, você vê que não tá legal, mas você não sabe como é que conserta aquilo. E aí eu fiz, assim, meti as caras e fiz, né? Mas nunca, nunca imaginei que eu fosse trabalhar com isso. Lá no trabalho, meus gestores sempre falavam assim, Anis, você tem uma liderança, né? Você tem um perfil, assim, gerencial. Por que que você não assume, não vai pra carreira gerencial e tal? E eu nunca quis, né? Você falava, não, meus filhos em primeiro lugar. Não quero, não quero. Quero ficar meio período o resto da vida, enfim. E aí em 2017 também, coincidentemente, no mesmo ano que eu descobri a letra e a caligrafia, surgiu uma oportunidade lá e eu pensei muito, assim, muito mesmo. Foi uma decisão que eu tomei depois de muita reflexão. Eu me inscrevi pra um processo seletivo e assumi uma função de liderança lá, né? E aí a minha vida mudou de cabeça pra baixo, assim, né? Então eu comecei a trabalhar 14 horas por dia. O meu marido chegava em casa mais cedo pra dispensar, auxiliar, né? E aí a gente, eu trabalhando muito, muito, uma correria. E eu sou muito caxias, assim, né? Tudo que eu pego eu quero fazer bem feito. Sempre fui aquela aluna, boa aluna, boa não sei o que, sabe? Assim, aquela pessoa que coloca peso pra ela mesma. Essa sou eu. Então, assim, eu queria ser uma ótima gestora, que a minha equipe fosse a melhor equipe, que tivesse um alto desempenho, que os talentos fossem desenvolvidos, que os meus filhos fossem, né, equilibrados emocionalmente, supridos, que a minha casa fosse organizada, que o meu marido fosse bem cuidado. Eu não queria abrir mão de nada, né? E aí, resultado disso, em 2019, eu tive um burnout. Eu fiquei, assim, bem pirada mesmo, a ponto de esquecer meu endereço, e sair com o carro e não lembrar pra onde eu tava indo. Uma coisa bem... Tava pifando mesmo. E aí... Ai, desculpa, eu achei que eu não ia me emocionar, mas eu ainda me emociono contando essa história, mas enfim. Tive que ser afastada do trabalho, fiquei um mês afastada, voltei e continuei, né? O ambiente do mercado financeiro é o ambiente mais hostil, assim, né? Então, o estilo de gestão da empresa não combina muito com os meus valores, né? E isso me fazia sofrer muito, porque eu queria ser uma gestora mais acolhedora, mais humana, e lá existia uma cobrança muito forte, né? Então, isso me deixava um pouco em crise, assim, porque eu via que a visão da empresa não era a visão que eu queria, né? Pra minha vida, e você acaba sendo um porta-voz da empresa, né? Quando você tem uma função de liderança, você tem que pregar a cartilha da empresa, né? Rezar aquela... E isso era muito conflituoso pra mim. Continuei ali mesmo em 2020, e aí no meio de 2020, em junho de 2020, no meio da pandemia, eu fui convidada a me retirar dessa função em uma área que eu tava há 11 anos trabalhando, né? A equipe toda era como se fosse uma grande família, assim, a gente se conhecia muito. E foi bem de repente, assim, né? Você tá fora. Eu meio que já esperava, porque você percebe os movimentos da empresa, né? Mas ao mesmo tempo, você fica assim, não, comigo isso não vai acontecer, não é possível, né? E aí eu saí, eu me lembro muito disso, porque foi no dia que eu recebi a notícia, né? De que eu ia sair desse cargo, a minha mente imediatamente já assim, cara, o que que eu vou fazer pra recuperar esse dinheiro que eu tava perdendo? Porque foi uma queda muito grande na minha renda. E eu já, a minha cabeça trabalhando, assim, não, vou fazer meus contatos, vou ter mais alunos, vou dar aula de inglês, vou não sei o quê, vou... Eu era... Fui também um tempo intérprete de conferência, né? Que faz aquelas interpretações simultâneas. Aí eu vou fazer isso, eu falei, ah, mas não tem evento acontecendo, porque a gente tá no meio de uma pandemia, o que que eu vou traduzir, né? E aí, enfim, mas ao mesmo tempo que a minha mente trabalhava muito, eu acabei entrando numa crise de ansiedade, assim, porque... E pra lidar com todas essas emoções que eu tava sentindo, né? Porque são essas cobranças que a gente coloca pra gente mesma, né? Então eu ficava assim, ah, meu Deus, será então que eu não consegui provar pras mulheres que a gente consegue ser chefe, consegue ser mãe, consegue ser esposa e tá tudo bem, e dá pra conciliar, porque eu achei que eu ia ser um case de sucesso nisso, entendeu? Assim, ninguém me impediu, né? Eu mesma coloquei pra mim esse desafio. E então eu tinha que lidar, processar todas essas emoções que eu tava sentindo, e aí eu não tava conseguindo sair do outro lado. Então ao mesmo tempo que eu sabia que eu tinha várias possibilidades pra complementar a minha renda, que ia dar tudo certo, que ninguém ia passar fome, que ia ficar tudo bem, ao mesmo tempo eu tava meio travada ali, porque eu tava nessa crise de ansiedade, então eu não conseguia me organizar, né? Meu marido, tadinho, muito lindo ele, na maior paciência comigo, né? Esperando eu sair ali daquela confusão. E aí foi um dia que uma amiga minha me ligou e falou assim, Anis, passa aqui que eu tenho um presente pra você. Aí eu fui lá, ela tinha comprado aquelas canetinhas que escrevem porcelana, e ela falou assim, Anis, toma aqui, vai fazer umas canecas, e você vai ganhar dinheiro com isso, você tem que ganhar dinheiro com isso, porque você faz aquelas letras, e é muito lindo aquilo, e é isso que tem que fazer. E aí eu falei assim, Gente, será? Porque de todas as possibilidades que eu buscava, o lettering não era uma. Porque na minha cabeça, pô, eu bancária, formada, enfim, falando inglês, o que eu vou fazer lettering? Mexer com arte, né? E aí vem todos esses paradigmas do Brasil, né? Que artista... Aí eu falei, não, como que eu, velha, na minha cabeça, 42 anos velha? Mãe, gente, adolescente, isso é coisa desses meninos, né? Que não se formaram ainda, que saibam da escola, vão fazer a letra. Mas ao mesmo tempo, era algo que eu amava fazer. Porque eu vim de uma pressão muito grande, eu não queria uma coisa que fosse me botar pressão. E aí eu pensava, ah, vou arrumar a luna, eu vou ter que preparar a aula. Aí eu vou ter que ter aquele horário, terça e quinta, estar ali com aquele, sabe? As coisas me davam preguiça, assim, porque eu tava cansada, né? E o lettering, eu falei, cara, eu fico horas fazendo lettering, com o maior prazer, algo que me satisfaz, assim. Aí eu, caramba, será? E aí, assim, eu já acompanhava você, já seguia, né? O Instagram não acompanhava muito, mas já conhecia. Aí eu falei, não, então, se é pra eu trabalhar com isso, a Nerds, né, que habita em mim, falou assim, eu vou, então, estudar. Ah, eu preciso me preparar pra isso. Falei, eu não quero ser esse sem noção que a pessoa... Eu fiz alguns trabalhos, né, como eu falei intuitivamente, eu não tinha coragem de cobrar, porque eu não sentia que eu tinha insumos, assim, pra definir um preço. Então eu fiz, por exemplo, cavalete de casamento pra uma amiga, ela me deu uma posca, o pagamento dela foi a posca que eu usei. É, e coisa assim, eu não tinha noção. A pessoa me pediu um orçamento, eu entrava em pânico. Aí eu falava, não, eu vou te dar de presente, não vou te cobrar nada. E eu também não achava que eu tinha qualidade mesmo, técnica, pra vender nada, entendeu? Então eu falei, não, eu vou estudar. E aí eu achei vocês, né, e eu acompanhei em agosto todas aquelas lives que vocês faziam num horário terrível, né, que era o horário de pegar os meninos na escola, então eu ia dirigindo, ouvindo a live de meio dia e sete, e voltava. Os meninos já decoravam, assim, o que vocês... E eu ainda ficava assim, não fala nada que eu tô ouvindo a live. Eles, ai mãe, de novo esse na louca. E, enfim, quando eu fiz a maratona, em agosto, eu já tinha decidido que eu ia fazer a escola, porque só a maratona já deu tanta certeza de que eu poderia fazer isso profissionalmente, assim, eu falei, gente, se esses dois entregam esse conteúdo gratuito, imagina o que que eles entregam na escola. Então, eu entrei com uma expectativa muito alta, assim, porque eu queria uma coisa muito técnica, muito séria, muito profissional, eu não queria, assim, lettering pra você sair, eu queria ganhar dinheiro, já entrei com esse foco, né, de fazer essa renda extra. Quando eu entrei na escola, eu fiquei muito surpresa, mesmo a minha expectativa sendo muito alta, porque eu tinha uma expectativa do técnico, né, então eu queria, assim, queria uma rota, queria um roteiro, queria o método, queria a rotina, eu queria que vocês entregassem tudo, assim, passo a passo, né, passo um, faça isso, passo dois, faça aqui, e vocês entregam. Só que o que eu não esperava é que vocês fossem entregar tanto conteúdo emocional, de um empoderamento mesmo, de uma coisa, ó, até me emociono, porque é muito generoso o que vocês fazem, é muita generosidade, assim. Ai, gente, que ridículo. Mas, quem me conhece sabe que eu sou muito chorona. Nós somos os coaches do lettering. Gente, vocês são coaches de vida, tanto que eu falo assim, não é escola de lettering, escola da line, é escola de vida, entendeu? É uma escola de vida, assim, a forma como vocês abordam, é, vocês têm um interesse genuíno, assim, que as pessoas deem certo. Não é porque a gente pagou uma escola, né, tanto que eu nem esperava isso, assim, eu já tinha feito outras aulas online, até do Hotmart, e aí você entra lá naquela plataforma e assiste as aulas e acabou, o curso é esse, né, no preço que vocês cobram, até mais. E vocês, não, assim, vocês fazem coisa que não tá no script, vocês entram de surpresa lá e motivam, vocês comentam as coisas, vocês realmente querem ver as pessoas dando certo, vocês realmente celebram as conquistas. Eu lembro que eu mandei uma mensagem no privado, né, falei assim, ai, eu tô aqui numa expectativa pra fechar um orçamento e era na época daquele concurso dos depoimentos. e eu falei, ai, meu Deus, eu preciso dar esse depoimento já contando esse orçamento e eu não fechei o orçamento antes do depoimento, né. Aí, alguns dias depois, o orçamento fechou e eu contei pra vocês no privado e vocês, que maravilha, vocês celebram tanto, aí posta lá na comunidade pras pessoas ouvirem também e tal, então, assim, existe algo muito autêntico no que vocês fazem, assim, de realmente vocês quererem ver. Eu até anotei aqui uma frase, né, que eu ouvi outro dia, que eu me lembrei na hora de vocês, que é assim, acender a vela de alguém não apaga a sua. Então, vocês entregam tanto conteúdo, aquele módulo que a Dani abre um e-mail do Naousa e mostra como foi toda a conversa, como que o cliente chegou, como que ela brifou, como que fechou o contrato, eu falei, gente, eu não acredito que eles estão mostrando isso. Então, assim, vocês realmente entregam tudo e eu acho isso de um valor tão grande, porque assim, o que é, né, o que é um investimento que a gente faz na escola? Vocês estão entregando sete anos de experiência que vocês tiveram de erros, de acertos. Eu me boto muito no lugar de todos vocês, né, e aí eu, e eu também compro cursos aqui, hoje em dia eu compro cursos que são carésimos, assim, mas, mas beleza, mas eu me boto, assim, eu paro pra pensar, eu falo, não, Rafael lá em 2014, começando no Edrim, caiu na página do Nalosa aqui, eu respeito muito, assim, tipo, caramba, né, ai, não posso agora e tal, tudo bem, mas, tipo, eu sei, é que fica, fica ruim falar, né, a gente mesmo, mas é, tipo assim, cara, isso, por dois anos, e o que você encontra lá dentro, sério, é, tipo assim, a escolha é sua, não entrar, beleza, tá tudo bem, mas, tipo assim, é porque assim, a gente, no primeiro impacto, assim, a gente costuma botar, né, um muro, muito, ai, meu Deus, ai, é isso, na primeira, na primeira live que a gente tiver da sua turma, você vai sentir a sensação de que tá pago, assim, porque a gente não mede os sócios, é chato ficar falando de si próprio, né, mas é que, cara, é porque a Leleana tá falando aí, isso é a mais pura verdade, eu falo, eu falo várias vezes, a Dani até me belisca, às vezes, quando eu fico falando alto, assim, várias vezes, eu falo, não entra na escola de letra, eu não quero sua matrícula, se for pra, ai, ai, meu dinheiro, meu dinheiro, não, eu quero a sua transformação, eu tô cagando pro seu dinheiro, eu quero que você entre, e se transforme como artista, como pessoa, que você vire pra gente e fala assim, cara, o que eu tô vivendo aqui, o que eu tô conhecendo com você, isso aqui é demais, isso aqui vale muito e tal, pra minha vida, então, assim, se você, tipo assim, ai, não entra, não quero sua matrícula, eu quero sua transformação, se você não estiver disposto a transformar a sua vida, não precisa entrar. Não, e é isso, eu lembro que, quando eu fiz a, quando eu fechei um orçamento, né, primeiro orçamento que eu fechei, eu até coloquei isso lá na comunidade, eu falei assim, cada dano errado, eu procuro, empurrar a gente pra fora do ninho, porque é isso que vocês fazem, eu sinto que vocês realmente impulsionam a gente, assim, vai, minha filha, voa, sabe, assim, larga esse medo pra trás, e isso pra mim foi muito bom, porque eu sou muito perfeccionista, então, eu olhava as coisas, por exemplo, eu até hoje me controlo com isso, né, eu vejo algumas pessoas, assim, eu, ai, mas esse lettering não tá tão bom, assim, pra vender, e muito crítica, né, e da mesma forma que eu sou com, com o que eu vejo, eu sou comigo mesma, então, muito crítica, assim, com as coisas que eu faço, e aí vocês me ensinaram a ter esse equilíbrio, né, de falar assim, não, o imperfeito faz parte, né, desse processo da arte feita à mão, de não sei o que, outro dia vocês fizeram um post, fizeram um zoom, assim, na mão tremida, do rapo, eu falei, ah, meu Deus, que alívio, porque o cara faz isso há sete anos, até hoje tremer mão, então, a esperança é pra mim, porque muita cobrança, e aí eu falei, não, isso tem que ser algo leve, se for pra ser cobrança, vai me adoecer, como é, como me adoeceu o outro tremo, então, a forma como eu levo, assim, eu tava fazendo essa parede de brincadeira aqui, né, do mãe, aí eu fiz sábado à tarde, né, minha filha tava aqui comigo, a Rafa, aí eu dava risada, assim, fazendo a ela, e aí, mãe, você tá tão feliz aí fazendo isso, hein, você tá aí se divertindo, né, mãe, ela é muito sensível, assim, né, ela percebe muito as coisas, ela, e aí, mãe, você tá amando fazer isso, e é verdade, e, assim, antes do lucro, né, que é, de fato, assim, algo que eu tô muito feliz como retorno, né, ontem mesmo eu fechei mais um orçamento, né, recebi o ok de um outro orçamento, é aquela história do trabalho chama trabalho, né, você faz um, o outro vem, o outro vem, é, mas eu acho que mais do que isso, assim, eu acho que esse resgate, essa alegria, né, então eu acordo, sábado eu acordo sete horas da manhã, louca pra mim, trabalhar no lettering, entendeu, porque é, dá muito prazer, né, e, enfim, é engraçado, porque Deus faz umas coisas na nossa vida, assim, né, então aquele sonho que eu tinha lá atrás, de trabalhar em casa, de ter um horário flexível, de poder, hoje eu tô vivendo isso, né, com o lettering, que é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, ai gente, desculpa, eu não queria chorar tanto, não, fica à vontade, chora, eu fiz até maquiagem, pra sair bonita nessa live, gente, como é que faz uma foto, mas eu anotei, assim, então pra mim, o meu maior sucesso, é esse, de eu estar feliz, de eu estar fazendo, que eu posso estar com a minha família, que é uma novidade a cada dia, então agora mesmo eu fechei um orçamento de um quadro, um painel de 50 por 70, pra anunciar a revelação online, então vai vir a história do casal, e aí o nome da criança vai estar escondido, e eles vão revelar na live, né, e aí eu vou lá junto com o cliente, e isso, cara, é muito gostoso isso, é participar da história das pessoas, que é algo que eu amo, assim, né, eu amo gente, então eu fico muito privilegiada, assim, eu falo, cara, que trabalho mais legal, e você ainda poder criar, e tá, e eu tô muito feliz, né, muito feliz, assim, muito curada, né, dessa coisa, dessa ansiedade, dessa maluquice que eu tava vivendo, assim, então assim, eu coloquei, né, 14 de setembro, eu entrei pra escola de letre, às 6 da manhã, e não tinha kit, não ganhei uma pouca, mas tudo bem, ganhou o livro, não, isso que eu vejo também, que vocês sempre melhoram, né, aí toda turma que entra, eu quero entrar de novo, porque as coisas vão melhorando, vocês vão melhorando, 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 eu falei, não é possível, gente, esses dois não se cansam, é, é só o começo, eu sou já a primeira candidata, ao certificado na lousa, viu, que eu acho que vocês têm que fazer, uma certificação, tipo, uma chancela na lousa, a galera passa por umas provas e tal, eu quero participar, então, e aí o que que eu fiz, né, essa coisa do nerd, entrei na escola de letre, fui do módulo 1, ao último módulo, assistindo aula por aula, não queria queimar a etapa, não vou falar pra ninguém, não publiquei nada no meu Instagram, porque eu queria, quando eu me revelasse, assim, né, eu queria já estar com tudo estruturado, então eu não queria passar vergonha, sabe, colocar, ah, agora eu faço letre, e aí a pessoa, Eva, faz um orçamento aí, não queria isso, entendeu, eu queria já saber o que que eu ia fazer, então eu fui lá, fiz as aulas todas, e aí, ainda muito sem saber o que fazer, né, e aí eu pensei assim, eu não tenho muito tempo, porque eu ainda trabalho, né, então eu trabalho seis horas com o banco, então eu não tinha, assim, condição de ficar fazendo muita coisa pequena, né, eu preciso fazer algo que eu faça um, dois, três trabalhos no mês, e já me deu um retorno grande, né, e aí foi que eu pensei, acho que eu vou fazer parede, mas eu ainda ficava meio intimidada, né, com essa história da parede e tal, aí assisti a aula lá, aquela aula do módulo da parede, eu acho que eu assisti umas três, quatro vezes, e ficava lá e tal, mas sem a prática, não adianta nada, a teoria é linda, eu vi o Rafa fazendo, ah, não é tão difícil, aí eu falei, eu preciso fazer uma parede, mas aonde? Eu morava num apartamento minúsculo, 63 metros quadrados, não tinha uma parede que, eu posso tirar a foto da parede, eu já tinha que sair do apartamento, pra caber, não é? E aí eu pensei nos meus pais, né, de fazer no quarto dos netos, que tem lá na casa, e aí foi muito engraçado, como Deus faz mesmo, né, porque eu tava pensando nisso, e a minha mãe, a Anis Mene, ela sempre foi assim, a fã dos filhos, né, e ela me ligou, filha, você não quer fazer uma parede aqui em casa? E eu já tava pensando nisso, aí ela falou, eu compro todo o material que você precisa, que já vai ser o meu investimento em você, então eu compro a tinta, compro o que você precisar, e você faz, e você já fica com esse material, pra fazer as próximas, então ela comprou aquele galãozinho de R$3,600 de tinta preta, me deu, a banqueta, a régua de alumínio, que eu usei tudo igual o Rafa, tudo que o Rafa tinha, eu queria, aquela banquete de baixo, e aí, tudo ela pagou, né, pra eu fazer as próximas, e aí eu fui, levei três dias, pra terminar a parede, eu falei assim, meu Deus, esse treino é muito difícil, eu falei, de repente é bom fazer letra em papel mesmo, que eu fazia uns 160, nesse tempo, foi uma ralação, assim, eu fui por quadrante, e aí eu ficava e apagava, ficava e apagava, mas, foi tão legal, porque, meus pais são muito grudados nos netos, né, tanto que desde, desde muito pequenos, eles têm a sexta-feira, dos netos lá, todos os netos vão pra casa deles, toda sexta-feira, e eles fazem o dia dos netos lá, e a minha mãe tem problema, piquenique, enfim, é igual a coisa, E aí, com a pandemia, eles estavam sem receber os netos, desde março, e isso foi em outubro, e minha mãe tava muito mal, sentindo falta disso, né, quando, ela tava ficando até meio deprê, assim, já, ela falou, ah, não aguento mais assistir live, ela assistiu live de tudo que é coisa que imaginar, não aguento mais, eu quero, é, meu, meu, eu quero meus netos, ela já tava ficando meio deprezinha, assim, e aí, ela, quando eu fiz, quando eu mandei o esboço da parede, ela já chorou, né, de quem que eu puxei, né, e aí, ela já chorou, ela, ai, mandou o áudio, tá muito lindo, não sei o quê, quando eu fiz a parede, ela ficou, assim, ela fala, né, que tem um marco, assim, quando a parede entrou no quarto dos netos, e antes, ela falou que deu uma esperança pra ela, assim, ela, ah, eu tô animada, eu vou arrumar essa casa, agora eu vou arrumar essa parede, e começou a arrumar a casa, e quando eu vi esse impacto que teve nela, assim, eu falei, meu Deus, eu quero fazer isso, porque é muito mais do que, do que escrever uma frase, é você realmente mudar aquele ambiente, assim, você impacta aquelas pessoas que estão ali, né, eu fiquei maravilhada, assim, enquanto é isso que eu quero fazer na minha vida, assim, e aí, foi muito incrível, eu comecei a mexer, então, isso foi em outubro, né, que eu fiz, aí, depois que eu fiz a parede da mamãe, que eu contei pra todo mundo, que eu ia começar a trabalhar com isso, né, aí, contei no meu Instagram pessoal, falei, ó, vai lá pra esse perfil, vou começar um perfil agora dedicado aí, e tal, é, aí, eu fiz pra uma amiga, que eu escrevi o nome da filha dela na parede, e o terceiro trabalho que eu fiz, já foi de uma pessoa aleatória, assim, que me seguiu, que me descobriu com uma dica que a Dani deu, de Instagram, que é uma coisa que eu faço até hoje, é, porque, assim, essa coisa de, de muita gente de lettering seguir, e a gente seguir, é ótimo, porque a gente cria uma comunidade, eu tenho várias amigas virtuais, assim, né, que se ajudam e tal, mas, por outro lado, é ruim, porque gera uma comparação muito grande, né, então, pra mim, assim, era muito ruim, às vezes, entrar e ver algumas, pegar uma lua da vida, que é uma máquina, de trabalho, de produção de conteúdo, nesse Instagram, e aí, eu ficava, meu Deus, eu tenho que produzir um texto, que essa menina tá fazendo, então, gerava uma comparação, que não me ajudava, né, e aí, a Dani deu uma dica, muito legal, em uma live, que é assim, pega uma empresa, de decoração, da sua empresa, e segue as pessoas, que seguem esse perfil, porque essas pessoas, gostam de decoração, e aí, eu descobri, que o melhor, é você seguir, o perfil fechado, porque quando a pessoa, tem o perfil fechado, chega lá, a fulana, quer te seguir, antes dela aceitar, ela vai ter que olhar, quem eu sou, e aí, quando ela olhar, quem eu sou, ela vai falar, nossa, olha só, e foi assim que chegou, e tem uns desse, tem uns desse, que eles não deixam você, te seguir, mas ele começa a te seguir, porque ele gostou, do seu trabalho, é, é, então eu achei o máximo, assim, o meu terceiro trabalho, aí assim, minha mãe foi de graça, essa minha amiga, eu cobrei bem pouquinho, porque era só o nome, e cobrei as poscas, que eram duas cores, que eu não tinha, e aí, o terceiro trabalho, da minha vida, já foi uma pessoa, desconhecida, que veio, pelo meu Instagram, de forma orgânica, assim, eu me senti, assim, quando eu mandei aquele orçamento, que eu fiz tudo, igualzinho os professores, mamãe, nerd assim, então eu peguei aquele modelinho, vocês, fiz igualzinho, o modelinho, do contrato, da proposta, tudo, igualzinho, tá na cartilha, e eu me senti o máximo, assim, teve até, essa pessoa, coincidentemente, morava perto do meu apartamento, onde eu morava, eu fiz uma visita técnica, eu achei tão chique, eu falei, olha, posso fazer, posso fazer uma visita técnica, para ver o seu ambiente, tal, e aí, fui, com a maior confiança do mundo, para ela, eu acho que ela achou, que eu já fazia isso há anos, assim, porque eu estava tão segura, e foi uma coisa, tão profissional, o atendimento, assim, que eu dei para ela, e eu falei, meu Deus, o melhor investimento da minha vida, então, eu entrei em setembro, fiquei ali calada, né, em novembro, que eu, contei para, para o mundo, que eu agora, ia trabalhar com isso, em novembro, fechei esse orçamento com ela, e já paguei, assim, nesse painel, era um painel, né, com umas, placas de viagem, que ela tinha, e aí, eu compus com o Lettri, né, então, assim, o Lettri mesmo, foram três artes, em um tamanho A3, estava num painel grandão, porque tinha as placas delas, né, então, nesse painel, eu já cobri 500 reais. Era uma residência? É, um apartamento, ela morava no apartamento alugado, e ela, ela tentou lá, essas plaquinhas na parede, e não sabia como, porque ela não queria fazer um monte de furo, e aí, ela falou, como é que eu faço? Eu dei a ideia para ela, de fazer o painel de MDF, né, eu pintei de preto, aí, compus ali, o Lettri, três artes sobre viagem, com as plaquinhas, ainda deixei o espaço para ela complementar com as placas que ainda virão, né, das viagens que ela virou. Nossa, e ela amou, assim, e eu dei o orçamento, ela na mesma hora aceitou, não discutiu, não chorou, eu fiquei assim, gente, dá certo, né, porque a pessoa vê um valor, é diferente desse atendimento desorganizado, né, quando a gente... É exatamente isso, olha a trajetória que você seguiu, não é à toa que você conseguiu, ela topou logo no começo, logo na primeira vez que você falou com ela, porque você determinou que você entrar, você ia se dedicar a uma nova profissão, então você ia estudar, você ia se capacitar para isso, primeiro passo, segundo passo, você foi lá e estudou, e começou a colocar a mão na massa, começou a aplicar, fez na sua mãe, fez na sua amiga, então você já começou a adquirir experiência na execução do trabalho, na sua segurança em executar o trabalho, e quando você foi mandar o orçamento para ela, você já mandou profissionalmente. E a visita técnica também, só com essa visita técnica aí, a pessoa falou, ixi, 500 está barato. Não, eu ainda falei assim, olha, eu costumo cobrar 50 reais pela visita técnica, mas como você é minha vizinha praticamente, para você eu não vou cobrar não, mentira, eu nunca tinha feito nenhuma visita técnica. É isso. Mas assim, uma segurança absurda, né, que passa, então antes eu realmente ficava assim, cara, eu não posso cobrar por isso, porque eu não tenho, não tenho a menor condição, como é que eu vou cobrar por um negócio que eu nem sei direito o que eu estou fazendo, entendeu? Eu sempre fui muito crítica nesse sentido, assim, não, você vai trabalhar com isso, então, né? E aí, depois disso? Ó, aí eu avantei aqui, hoje, na data de hoje, ainda falta um orçamento que entrou. Semana passada, começou a vir tanto orçamento, porque eu postei dois trabalhos que eu fiz, de painel, e deu muito certo, assim, então começou a chegar um monte de gente no WhatsApp, eu falei, meu Deus, tem que organizar isso, porque eu deixo muita gente no vácuo no meu WhatsApp pessoal, né, eu criei um WhatsApp business, então tudo isso está no pacote, quando eu falei para a galera, assim, vou fazer, eu já tinha um WhatsApp business, meu perfil já estava todo pronto, como vocês orientam, para receber, tanto que assim, meu link na bio antes era assim, eu não sou profissional, estou só aprendendo, seja gentil, era assim a minha bio. Tipo assim, não me chamem. É, eu era assim, eu já era me defendendo, porque a internet, às vezes, né, então eu falo assim, seja gentil comigo. Eu mudei completamente, assim, então já estava por tudo preparado, né, já tinha mudado lá para a Baile Helena, já tinha colocado lá, eu faço arte, tinha, do jeitinho que a Dani fala, eu faço tudo, cada live que eu ouvia, teve uma época que vocês fizeram um negócio de analisar perfil, vários, assim, um atrás do outro, até a minha filha já sabia de costas coisas, ela, muito bem mãe, pessoas conectam com pessoas, você colocou seu rosto aqui. De novo, eles escutavam. Ai gente, essa é a minha figura. Tanto que, quando vocês analisaram o meu no sábado, ele já estava super bom, mas é porque de segunda para sábado, ele mudou completamente, assim, porque cada dica que vocês iam dando, eu ia mudando, entendeu? Ai gente, eles achando que eu estou arrasando, mal sabem que faz uma semana que ganhou a vida. Aí assim, então tirando esse orçamento que veio, aí semana passada eu já criei um formulário no Google para a pessoa entrar e pedir orçamento por ali, com todas as informações que eu preciso, entendeu? Então já chega para mim numa planilha organizada para eu fazer o orçamento. E aí, já então, fora esse orçamento que eu tenho que mandar hoje, esses dois que eu vou ter que mandar hoje, eu já orsei até hoje, R$7.868,00 de orçamentos que eu mandei. E desse valor, eu já finalizei, concretizei, R$3.627,00. E isso assim, muito devagar, na minha análise, assim, né? Então, de janeiro e fevereiro, eu parei, não fiz nada, viajei e fiz mudança, então, tanto que no meu Instagram nem tem post, janeiro e fevereiro. Então eu posso considerar, assim, de trabalho mesmo, novembro, dezembro, e agora março e abril, né? Então, quatro meses, já foram R$3.627,00. E tudo parede? Engraçado que, muito painel, né? Que é uma coisa que eu não imagino, é porque você tá mostrando o painel. Pois é. Aí, o painel, muito painel. Então, agora com essa parede aí, tem que começar a mostrar parede, vai vir parede. Se você mostrar quadro, vai vir quadro. Se você mostrar caneca, vai vir caneca. Cliente é assim. Exatamente. Esse orçamento que eu fechei ontem, é R$588,00. É uma parede, de uma cozinha, né? A pessoa me deu ok ontem. E hoje, eu vou mandar um orçamento de um cara que entrou, em contato comigo. Ele tava comprando o apartamento dele. E aí, ele falou, ah, eu quero orçamento. Eu falei, ah, me dá as medidas. Ele falou, ah, eu não sei, porque eu ainda não mudei, mas quando eu mudar, e tal, e tal, E ele me chamou, sexta sábado à noite, falou, ah, me mudei, eu quero fazer. E já vou mandar hoje o orçamento pra ele. E todo mundo em Brasília? Todo mundo em Brasília. Ô, Lelena, escuta uma coisa, você continua com o seu emprego no banco. Como é que é a rotina, dividir tudo isso? Cara, é muito desafiador, assim, até porque eu, quando eu começo a estudar, e me dedicar, eu quero fazer um milhão de coisas. Então, assim, eu tô estudando a questão do imposto de renda pra tirar o MEI, né, porque eu quero saber qual vai ser o impacto no meu imposto de renda disso, porque eu já tenho uma renda. E aí, quando você informa lá um novo, uma nova fonte de renda, geralmente aumenta a alíquota, né? Eu quero saber se MEI, se a minha fonte de renda é MEI, se eles entendem que eu sou um empregador, né? Que não faz muito sentido, mas tudo é possível no nosso país, né? Será que eles vão entender que eu mesma sou minha empregadora, e aí vai aumentar a minha alíquota? Aí eu tô estudando. Então, eu fico querendo estudar isso. Se deixar, eu fico o dia inteiro só vendo coisas de letra, entendeu? Então, eu tenho que me organizar pra fazer. Então, eu faço o meu horário no banco, são seis horas, aí eu me divido. O letra, geralmente eu faço à noite, porque é uma coisa que me relaxa. Então, eu posso estar ali, o maridão vendo uma série, eu ali sentada fazendo um esboço, né? É muito bom, assim, eu não acredito em como ganhar dinheiro pra fazer isso. Eu poderia ficar aqui desenhando sem ninguém me pagar, e ainda vou me pagar por isso, né? É bom demais. E aí, uma estratégia que eu achei pra não entrar na pressão, também é evitar essa comparação. Então, eu não fico olhando muito outros artistas. Eu tento fazer um processo criativo mais livre, assim, porque essa, eu não quero essa pressão, Essa parte que é tão prazerosa, entendeu? Então, às vezes, eu falo, ah, eu quero fazer uma letra nova. Eu entro no Pinterest, eu não fico olhando trabalhos de artistas. Eu falo pra vocês, eu falo pra vocês, cara, silencia, se é outro artista, se é a gente que tá, tipo, te causando pressão, tipo, pô, mas olha lá a letra, olha lá o trabalho, me silencia, cara, para de me seguir, porque você só ficar olhando os outros artistas, você pode entrar numa espiral aí de comparação, que é chata, e aí acaba te travando, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter referência, assim, de quem é muito bom, até pra gente ver se a gente tá no caminho certo, mas não de ficar assim, ah, não tá tão bom quanto fulano, então eu não posso fazer. E outra coisa que eu percebi, que é um mito, assim, também, é de que só o Instagram bombado é que vai te trazer cliente. E aí, assim, por exemplo, um dos orçamentos que eu quase fechei, mas só a experiência já valeu, que eu fui na Casa das Artes comprar material e tinha um café com um cavalete, eu devia ter tirado foto, horroroso, assim, o cavalete parecia que meu filho tinha ido lá escrever, almoço, assim, com a letra toda troncha. Aí eu falei, não é possível, eu fui lá me apresentar, falei, olha, eu sou artista de letra, não sei o que, não sei o que, eles, ah, mas era só funcionário, né, que tava lá, eu falei, me dá o contato do dono aqui, aí eu peguei o contato, chamei ele no WhatsApp, né, mandei meu portfólio pra ele, de, a vasta experiência que eu tinha no Letra, e mandei meu portfólio, falei, olha, eu posso fazer isso aqui pra você, e tal, e ele pediu o orçamento, eu mandei, e tal, mas acabou não fechando, mas só essa experiência, então assim, cara, o seu cliente tá ali na esquina, entendeu, vai ali se oferecer pra fazer uma hamburgueria, não sei o que, a gente fica achando que tem que chegar pelo Instagram, só que o Instagram é uma gota no oceano, assim, eu faço um post, sei lá quem vai ver, entendeu? Lelena, tem um, tem um, acho que foi hoje, ontem, eu vi uma, mais um dos ensinamentos, de uma mentoria que eu faço parte, que é, o não, aquele negócio, ah, o não eu já tenho, não, o não você não tem, você também não tem o não, então você tem que ir lá e oferecer pra ter o não, porque ter o não, saber que aquele café não quer o seu trabalho, pronto, já te aliviou, amém, já tá tranquilo, não, então esse aqui não é meu cliente, ele não quer, então assim, não é que o não eu já tenho, não, você não tem nem o não, vai lá tomar o não, porque nessa você toma o sim, e aí você começa a girar o trabalho. Uma coisa que eu falo muito assim, pra mim mesma, né, que eu falo muito pra equipe, né, quando eu tava à frente da equipe, mas hoje eu falo pra mim, que a gente tem que buscar é a excelência, excelência e não o perfeccionismo, porque o perfeccionismo, ele é cruel com você, você nunca vai estar boa o suficiente, porque você quer que seja perfeito, e sempre vai ter alguém que é melhor do que você, então o perfeccionismo, ele te gera essa frustração, e essa comparação de coisa inalcançável. Excelência é você saber assim, eu tô fazendo o meu melhor, esse é o meu melhor, então é isso que eu quero, eu falo, não, eu quero que o meu trabalho seja excelente, eu tô dando o melhor atendimento que eu consigo dar neste momento, amanhã o meu atendimento vai ser melhor, mas hoje, é o meu melhor é esse, entendeu, esse é o meu melhor léperin, eu sei, daqui a cinco anos quando eu olhar, eu vou ver, uau, como eu progredi, mas hoje o que eu tô fazendo, é o meu melhor, então, é essa coisa de ter essa consciência assim, cara, eu vou ser excelente em tudo que eu fizer, não é perfeito, mas é excelente, porque eu tô entregando tudo que eu tenho agora, né, e isso me ajuda muito, assim, a aliviar a pressão, por isso que eu fiquei assim, gente, realmente querem fazer live comigo, porque eu me acho que tô meio fraca ainda, principalmente o negócio de Instagram, porque a rede social ainda me dá um pouco de ansiedade, assim, no geral, então eu não fico muito dedicada, assim, a produzir conteúdo e tal, e engajar as pessoas, mas eu vou na medida do que é confortável pra mim, e com esse foco, assim, eu quero alcançar pessoas que vão consumir meu trabalho, né, até a Rafa falou assim, eba mãe, você vai fazer live com o Nalosa, vai seguir um monte de gente, vai te seguir, e não sei o quê, aí eu falei assim, não, filha, isso é maravilhoso, mas assim, essas pessoas que vão me seguir, elas não vão ser minhas clientes, elas querem aprender Lettering, né, e assim, são todos muito bem-vindos, e eu tenho... Elas vão, eles vão admirar o seu trabalho, é, é uma comunidade maravilhosa, tem a Lu, tem a Mariana, tem a Valesca, que ficou minha amiga, se mudou pra Brasília, eu descobri que era verdade, uma live que vocês fizeram, eu chamei ela no privado, falei, ó, o que você precisar aqui em Brasília, tamo junto, né, então já passei um monte de fornecedor pra ela, a gente vai se conhecer ainda, é, então assim, é maravilhoso essas amizades, né, que o Lettering traz, de uma comunidade, principalmente os alunos, existe uma coisa de um torcer pelo outro, né, tem, ah, isso é uma coisa que eu esqueci de falar, essa comunidade no Facebook, era outra coisa que me surpreendeu, assim, absurdamente, primeiro quando eu vi negócio no Facebook, eu falei, meu Deus, rede social de velho, quem ainda tá no Facebook, ainda existe alguém no Facebook, eu nem sabia, assim, meu Facebook tava lá com teia de aranha, eu entro hoje, os posts, é tudo Gabriel com seis meses, assim, eu já tenho dez anos, né, e aí, quando você entrou, o que você achou? Gente, eu fiquei surpreendida, assim, é uma família ali, né, eu lembro que eu tava na Leroy, em pé, à noite, não tinha a bendita da Luxcolor, que vocês indicam, que não vende lugar nenhum nesse Brasil, e eu, eu falei, não tem a Luxcolor, e agora? Eu lá na Leroy, assim, aqueles atendentes super disponíveis, pra me ajudar, né, aí eu mandei no Facebook da escola, eu, gente, eu tô aqui na Leroy, não tem a Luxcolor, raio de tinta compra, pra pintar a parede, e aí, eu fiquei ali uns dez minutos esperando, assim, quando eu atualizei, tinha lá as respostas, então, é, em tempo real, ajuda, né, é o center. Melhor que Google. É, não, muito legal. E outra coisa que eu acho legal da escola, que eu gosto, é o feedback real, então, eu colocava lá, quando eu posto lá na escola, a foto do que eu fiz, eu não quero que o povo fique, ai, que lindo, eu quero que fale assim, ó, esse A aí, pode chegar mais pra esquerda, né, aumenta o espaço, dá mais margem, não sei o que, não sei o que, é isso que eu quero, né, de feedback, e em tempo, né, as pessoas entram e falam assim, olha, ficou muito legal, mas essa sombra aí, você podia fazer assim, assado, né, outro dia eu postei um painel, gente, será que eu coloco um contraste aqui? Aí a Ju falou, não, deixa assim, porque o mais, menos é mais, nesse caso, você já fez muito floreio nas letras, cara, maravilhoso, o que que ela tá ganhando com isso, né, pra me ajudar, assim, então, é uma comunidade muito generosa, cara, muito rico. A gente, só pra galera que tá aqui, não tá entendendo, a escola de Lettering, ela tem um bônus, que a gente dá, que é exatamente um bônus, que na verdade, ela poderia ter o valor do curso, né, mas é um bônus, que é a comunidade exclusiva de alunos, e lá dentro, a gente tem reunido todos os alunos, de todas as turmas da escola de Lettering, e lá dentro, a gente tem pessoas de vários, vários níveis, de várias idades, e todo mundo se ajuda, porque a gente tem valores muito importantes lá dentro, que é contribuição, colaboração, respeito, e quando a gente chama, né, quando os alunos entram no curso, eles entram na comunidade, lá eles têm acesso a, além de mim, do Rafa, as nossas tutoras, né, que são as alunas, o nosso suporte, então, o que a Lelena tá falando, ai, preciso colocar lá, tirar uma dúvida, ou colocar um Lettering lá, vai ter sempre alguém, que vai responder, e vai te direcionar, então, isso é um atalho, absurdo, que eu fico, se eu tivesse que descobrir, tudo isso, sozinha, olha a quantidade de erros, que eu ia ter que cometer, pra chegar, a descobrir isso, e ali, tá entregue, né, as pessoas já cometeram os erros, e elas compartilham com você, pra que você não cometa, não, sabe que massa, que rolou ontem, incrível, assim, a Cal, Cal Cavalcante, aluna nossa, ela pegou uma encomenda de necessaire, de personalização de necessaire, e aí, ela pegou e foi lá na comunidade, gente, ai, nossa, personalização de necessaire, eu nunca fiz isso, e tal, cara, um mês antes, sei lá, mês passado, algumas semanas atrás, a Li Santos, a Li Ilustra, tinha feito uma baita de uma colaboração lá, abriu todo o processo dela, de como que ela cobrou, a personalização de necessaire e tal, e botou lá um textão, assim, eu falei, Cal, tem o post da Li aqui, ó, que é isso, é o que você tá precisando, e aí, uma aluna nossa, ela é uma colega, compartilhou o post da Li, então, tipo assim, lá, vai criando um banco de dados, incrível, assim, porque a lupa da comunidade, é melhor que lupa do Google, porque vai encontrar a pessoa te falando, como que é pra fazer. Exatamente, não, é muito maravilhoso, e não adianta achar que você vai chegar no Instagram aleatório, de um artista desse aí, super bombado, e falar, ah, onde você compra os seus necessaire? Ele não vai te falar, porque não é assim que funciona, o cara vai abrir o processo dele pra você, entendeu? Lá na comunidade vai. Vai. Tem gente que pergunta... Porque é um ambiente puro ali, entendeu? É um ambiente, é um ecossistema, né, assim, que a gente... Vivo e vivo. Tem gente que pergunta assim, né, ah, vocês ensinam a fazer lettering na, sei lá, no chaveiro, uma coisa super incomum, né, porque o lettering você consegue fazer em diversas superfícies, e o que a gente, né, a escola de lettering, ela ensina a lettering pra você fazer em qualquer superfície, aí você precisa de uma ajuda pra uma caneta, ou então, como o Rafa falou, ajuda como cobrar, você põe lá na comunidade, vai ter alguém, ou a gente, ou o suporte, ou algum aluno, com a experiência pra fazer naquela tal superfície, então é isso. É melhor que o Google. É. pra fazer ali, você vai ter resposta, e se não tiver, você vai colocar e alguém vai te ajudar. E o que você falou é super importante isso, de você, dali você se sente acolhido, é uma família e tal, etc. É um organismo vivo, é muita gente, controlar a gente é difícil, a gente tem regra, a gente tem doutoras, a gente tem palavras-chave, tem palavras que, quando alguém usa, notifica a gente na hora, pra gente poder ver se é isso mesmo, se é aquilo, e aí, isso, esse trabalho, esse empenho nosso, de fazer aquela comunidade fluir, da energia que ela tem que fluir, dá resultado, e aí é incrível, eu desafio alguém, desafio qualquer aluno da escola de letra, em ir lá na comunidade, e achar algum bate-boca, achar alguma grosseria, achar alguém sendo indelicado com alguém, não existe, não existe. Então assim, eu sou muito feliz com isso, eu sou muito contente com isso, porque uma das coisas que a gente mais preza é a energia. Ali é o jogo do feliz, da Poliana, todo mundo ali, é assim, a gente sempre vê o lado positivo, é maravilhoso. É, e mesmo quando tem dificuldade, também tá ali, se ajudando. É. E Lelena, qual que foi, o que você consegue, depois de toda essa sua trajetória, tudo que você passou, né, eu não conhecia essa outra história, fiquei feliz de conhecer, me identifico em muitas coisas, que você falou, e, principalmente quando se fala, eu gosto de trabalhar, sempre gostei de trabalhar, quero ser boa em tudo, e a gente sempre procura, né, ser perfeito em tudo, a gente quer realmente ser perfeita no trabalho, ser perfeita na arte, ser perfeita na casa, com o marido, com os filhos, e a grande verdade é que a gente não vai ser, a gente nunca vai dar conta de tudo, a gente nunca vai ser perfeita em tudo, e o que a gente precisa realmente é ser feliz, ser realizada, e conseguir fazer diariamente ser uma pessoa melhor, aquele 1% todo dia, e eu queria saber de tudo que você trouxe aqui pra gente, o que você considera que foi a maior transformação que a Escola de Letra em te trouxe, porque você tá com um sorriso tão contagiante, e eu queria saber se você consegue enumerar uma coisa assim, falar uma coisa de maior transformação mesmo, que o Letra em a Escola de Letra em trouxe pra sua vida. A maior transformação é trabalhar feliz, porque é um trabalho que ativa um lado diferente do cérebro, então realmente traz um senso de satisfação diferente, que é uma coisa que eu nunca imaginei, nunca imaginei que eu ia trabalhar com arte, e apesar de ser muito criativa, cantar, de não sei o que, eu adoro, mas eram tudo coisas assim, periféricas na minha vida, e então realmente trabalhar feliz, e acordar feliz, acordar animada, meus filhos perceberam isso, meu marido percebe isso, tá todo mundo mais feliz, porque eu tô feliz. O trabalho é algo importante pra você, então quando você falou lá no começo, eu nem te interrompi, mas eu queria colocar agora, quando você falou lá no começo que você ficou surpresa com toda a nossa dedicação, com toda a nossa entrega, que a gente realmente quer que vocês se transformem, transformem a vida de vocês com o Lettering, exatamente porque não é pela matrícula, não é por nada disso, é porque realmente, eu hoje em dia, hoje em dia, desde 2016, quando eu saí do meu trabalho e me juntei com a Rafa, toda essa jornada até hoje, 2021, eu acordo motivada a fazer o meu melhor com o meu trabalho, eu, por mais que eu trabalhe muito, eu trabalho feliz, eu trabalho realizada, e eu paro pra pensar, poxa, por que que as pessoas não podem também ser felizes trabalhando, porque trabalhar pra mim é importante, a minha vida é baseada em três coisas, família, saúde, família e trabalho, então assim, por que que as pessoas também não podem ser felizes trabalhando como eu sou e como o Rafael? Então assim, trabalhar feliz, ou seja, trabalhar, ganhar dinheiro, lógico, feliz, pra mim é o que eu quero pra vocês. Não, e é possível. E é possível. Eu fico vendo assim, essa coisa do resultado, né? Eu poderia já estar, ter lucrado muito mais, se eu estivesse mais dedicada, assim, é porque eu escolhi, e o ritmo que me atenta na minha rotina, mas se eu estivesse, seis horas que fosse, se eu tivesse seis horas do meu dia dedicado a isso, a ir atrás de quem, a buscar, a fazer não sei o que, eu com certeza já estaria lucrando muito mais, porque é algo que vem, assim, não é, não é fictício, é real, né? Outro dia eu fui, na Casa das Artes também tinha uma parede maravilhosa lá de letra, eu parei pra tirar foto, eu vi quem era a artista que seguia, uma artista aqui de Brasília, já tem assim, 20 mil seguidores, eu falei, meu Deus, ela tá aqui do meu lado, aí vem a coisa da rede social, né? Ai, meu Deus, se eu sou de Brasília e eu sei que tem ela e tem a Helena, eu vou escolher ela, é óbvio, porque a bicha é cabulosa, assim, mas aí depois eu pensei, não, porque as pessoas que me contratam nem sabem que letra ainda existe, elas não estão com essas referências que eu tô tendo. Então, assim, realmente é possível, agora a pessoa tem que levar a sério, como tudo, né? Então, não é aquela coisa assim, ah, vou trabalhar com arte, vou ficar aqui sonhando com letra lindo e maravilhoso, vai ter um cliente. E isso vocês entregam em concreto, assim, bora, a Páscoa tá chegando daqui a três meses, o que você já planejou pra Páscoa? Não sei o que, então vocês estão ali, é o coach mesmo, né? Mas é bom demais. É, muito bom. Mas você falou, né, eu poderia estar fazendo muito mais. Primeiro, você escolheu isso e tá tudo bem. Agora, você começou outro dia, né? Você começou em novembro. O que é novembro? A gente tá em abril, veio o Natal, veio o Janeiro, então, tipo, cara, a gente tem esse costume realmente de, lógico, de querer as coisas com pressa e tal. Mas, a gente tem que pensar... A gente, você disse, não a gente pros nossos alunos, né? O ser humano. O ser humano. A humanidade, tá muito imediatista. O ser humano. E a gente tem que pensar que, olha aí onde você tá, faz quatro meses que você tá fazendo o Letra, cinco meses, quase nada. Nada. Então, as coisas vão acontecer no tempo certo que elas têm que acontecer, e você vai crescendo, e vai sentindo o seu ritmo, e vai sentindo que pode pegar mais, e vai... Isso vai acontecer. E você vai melhorando, e você vai criar o seu site, vai criar o seu formulário. Então, você é um bebê ainda no Letra. Então, fica tranquila. Até por isso que eu fiquei assim, meu Deus, o que a gente quer que eu conte? Porque, assim, comecei ontem. Mas você tem resultados muito expressivos, porque você tem... Você colocou a mão na massa, você se colocou em jogo, você se colocou em... Se saiu da zona de conforto e foi pra cima. É isso que faz a diferença dos nossos alunos, principalmente dos alunos que a gente traz aqui pra vocês conhecerem. São alunos que se colocam em situações, porque aí sim é que as coisas vão acontecer. Então, por isso que você tá aqui com a gente, porque você se colocou, e não é de hoje, nem de abril, nem de janeiro, é de ano passado já, que eu tô de olho. Adoro. Ah, muito bom. O que mais, Rafa? Ah, é isso. Olena, e pra 2021, quais são os planos da Bailelena? Meu, em 2021, eu quero fazer, trabalhar pelo menos uma vez por mês, fazer uma parede, sem pressão, mas é o que eu, o meu desejo, né? Graças a Deus, eu tô numa situação cômoda, né? De, de, não tá dependendo disso, então, isso tira um pouco da pressão também, né? A gente ajustou aqui a casa pra ver dentro do nosso novo orçamento, né? A nossa vida. Então, realmente, o que vem do lettering, eu tô guardando, né? Quero comprar um iPad, tal, então, eu não tô precisando desse dinheiro pra família. Ajuda bastante. Mas eu quero fazer, pelo menos, uma vez por mês, uma parede, e é isso, continuar sendo feliz, né? E, assim, como sonhos, né? Então, eu coloquei assim, objetivos de curto prazo, é comprar um iPad, tomar um café com vocês, quando vocês verem pra Brasília. E ter um site, eu quero fazer um site rápido, assim, né? E aí sonhos, né? Que não são objetivos, mas coisas que eu fiquei pensando, assim, que eu comecei a sonhar, né? Eu quero fazer um lettering de impacto social, assim, eu quero muito poder fazer um lettering dentro de uma prisão, dentro de uma cadeia, ou num hospital, sabe? Num lugar assim, quero deixar uma mensagem de esperança num lugar, assim, das pessoas mais esquecidas. Isso é muito legal. Outro sonho que eu tenho, tá? Mais pra frente, é de fazer uma intervenção urbana, então, eu fico pensando, cara, vai ser muito legal ter, sei lá, uma mensagem. E isso é uma coisa que eu vejo, gosto de vocês, que vocês usam lettering pra coisas positivas, né? Então, eu nunca vi um lettering de vocês com uma ironia, com uma mensagem agressiva, né? E eu me identifico muito com essa pegada. Eu acho que a gente poder levar esperança, poder levar uma mensagem de amor, né? De cura, assim, nesse mundo muito louco que a gente tá, é muito legal, né? Então, eu tenho essa vontade. Me recuso a usar meu treino, meu suor, pra fazer uma coisa de palavrão, eu adorei que você falou, de ironia, aquelas frasezinhas de ironia, nossa, nem perco meu tempo. Se não for pra falar de coisa boa, nem pá. Não, e você sabe que tem mercado pra isso, né? Tem mercado pra mim. Tem uma amiga que tinha um lettering na baia de trabalho dela, que era assim, pessoas felizes de manhã me irritam. Tem, tem isso. Eu falava lá pra todo mundo ter, assim, e tem mercado pra isso, que é engraçado. tem porque, sabe por que tem? Porque é isso. Que é a verdade. Na verdade, é porque existe mercado pra tudo. Existem pessoas que vão se identificar com a Lelena, tem pessoas que vão se identificar comigo, tem pessoas que vão se identificar com o Rafa. E é por isso que existe, por isso que alguém aí em Brasília vai encontrar a Lelena e não vai fechar com a artista que você viu que tem 20 mil seguidores. Porque ela vai se identificar com a Lelena, com o trabalho da Lelena, com a sua história, com as coisas que você conta através do seu trabalho, através das suas redes sociais. Então, é isso que a gente tem que entender. Vai ter a pessoa que vai escrever sim a frase irônica e tá tudo bem. Ela vai lá e encontra o artista que faz a frase irônica. Entendeu? É isso que a gente tem que entender. Música da Pitty, de novo. É, mesmo que seja diferente, seja você, seja o tempo. Bom, continue seus sonhos. Você colocando um ótimo artista de lettering, viu? Obrigada, Lelena. Mas eu adoro o Rafa Tô. Eu adoro. É isso. Outro sonho que eu tenho é de fazer uma parceria pra alguma linha de produto. Então, eu imagino, assim, ter uma parceria pra você colocar em escala alguma coisa, né? Sem ter que ficar ali manualmente fazendo. E, mais pra frente, né? Já que agora eu me assumi artista tão recentemente, mais pra frente ter uma identidade mesmo, né? As pessoas baterem o olho e saberem Ah, isso aí foi a Lelena que fez. Né? Ah, isso surge naturalmente. É, eu também sem pressão, assim, né? Mas mais pra frente... Bota nas mãos de Deus. É, é. Sem pressão. É isso, gente. Nossa, falei pra caramba, né? Ô, Dani, ela pegou as nossas perguntas. Tanto é que eu perguntei pra ela A gente tem que só perguntar. E aí, pra 2021? Ela, não, quais são meus sonhos? Porque tem a pergunta aqui no nosso script. Quais são seus sonhos com o Letra? Ela assistiu todas as lives de histórias de atividades de Letra. Então, ela fez a lição de casa dela. Porque ela é nerd. Ah, Lelena, mas foi muito bom. Vai faltar uma pergunta. Ah, qual? Não, não. Não tá aí nessa lição de casa? Não. Então, bora. Ó, Lelena, a gente tá aqui com a porta da escola aberta. O portão tá aberto. E ele abre poucas vezes no ano, como você sabe bem. Eu queria saber se você tem alguma dica, se você tem algum conselho. Não, assim, é... A gente tá vivendo um boom de lançamentos de cursos, né? Tem curso pra você lançar curso, né? Sim. Então, hoje, qualquer coisa que você sabe fazer o canal é lance o curso na internet que você vai bombar e tal. E se você tá em dúvida, assim, ah, será que isso é uma estratégia do Rafa e da Dani pra, né? Mais um curso que tá sendo lançado aí? Porque, gente, não é. Assim, realmente, o que eles querem é empoderar pessoas a ganharem dinheiro com o lettering, né? Então, se você tá em dúvida... Hoje, existe muito conteúdo gratuito na internet. O lettering em si, você aprende de graça. Se você for atrás, no YouTube ou no canal. Mas o que você tem que pensar é quanto tempo eu quero economizar da minha vida pra entrar numa coisa estruturada que vai me dar uma maneira certeira pra um sucesso. Porque você vai procurar sozinho, você vai assistir várias coisas aleatórias que, às vezes, vão te confundir mais do que te ajudar e até ter uma comparação da preços necessárias, né? Então, eu fico falando, cara, o que é esse valor desse curso? Nada. Se você ficar um fim de semana, se você pegar dois fins de semana do mês e não lançar fora, você acaba a mensalidade do curso. Sim. Porque a gente tem, ainda, aqui no Brasil, eu acho que uma mentalidade muito pobreza. A gente tem uma mentalidade muito desesperada. Então, a gente acha, tudo é muito caro. Mas qual é o valor de alguém que pega toda a experiência de sete anos e te entrega ali, mastigado, deputado, pra você aproveitar? Quanto dinheiro você ia gastar pra viver os sete anos de história que os meninos, né? Dani e Rafa viveram. E pra você consumir isso. Então, assim, pra mim, isso não tem preço. Ninguém tá pagando Rafa pra cálbado, dez horas da noite, ao invés de estar vendo um filme com a mãe dele, abrir uma live surpresa da sociedade do Facebook e começar a fazer uma letra lá. Não tem... Você vê que é, realmente, uma paixão que vocês fazem. Né? De ver as pessoas dando certo. E isso, pra mim, não tem preço. Então, assim, caro é você pagar, sei lá, mas isso, o curso, pra mim, não é caro. É bom que é uma coisa que você recupera em pouco tempo. É um investimento que você vai fazer pra sua vida. Outra coisa, ah, eu amo letra. Se eu amanhã decidir que não quero mais ganhar dinheiro com isso, valeu. Porque é uma transformação pessoal, entendeu? O que você aprende ali é uma preparação pra vida mesmo. eu falo que a escola da Life é a escola de vida. É muito além do letra, assim. É sobre relacionamento, é sobre respeito ao outro, é sobre você acreditar em você, empreendedorismo, é sobre organização pessoal. É tanto aprendizado, é tanta riqueza nessa escola que eu pagaria de novo. Se daqui a dois anos, quando vencer, um ano, né? Um ano e meio, quando vencer o meu, eu pagaria pra continuar nessa comunidade, entendeu? Porque é algo que dinheiro não... Entendeu? Dinheiro vai comprar o seu iPad, mas não vai comprar a experiência que você vai ter pra viver ali, entendeu? Então, chega de dúvida, compra esse curso que você não vai se arrepender. Mesmo que você não trabalhe com lettering, em qualquer trabalho que você tem, a escola de lettering vai te ajudar. Porque são aprendizadas que você aplica, você aplica a qualquer área, assim. Qualquer área. O que vocês ensinam ali, tirando os módulos do lettering, para os mais, assim, banais, entendeu? Pra mim, o que vocês entregam de valor é muito além do lettering, né? Eu fico muito feliz que você tenha essa percepção do valor, realmente, que a gente entrega. Porque é muito fácil a gente pegar e falar Gente, são sete anos de experiência que a gente tá colocando num curso com uma metodologia com começo, meio e fim. Quando eu falo isso, impacta de uma maneira pra quem tá ouvindo. Agora, você falando isso e você perceber, você teve essa percepção, eu fico muito feliz. Porque, realmente, é algo que é muito grande pra gente. E, gente, a gente tá falando de uma mulher aqui, de 42 anos, formada em letras na UNB, com pós-graduação bancária concursada. A gente não tá falando de nenhuma cabecinha, né, gente? Então, estamos falando de uma pessoa com bastante intelecto aí. Com cabeção. pra poder discernir o que que é certo, o que que é errado, o que que é verdade, o que que é mentira, o que que acontece, o que que não acontece. Então, cara, é muito... Eu fico muito honrado, assim, de poder ouvir essas palavras. Porque é isso, né? Ah, o que que ele ganha abrindo uma live do nada dentro da comunidade do Facebook, sábado à noite? Cara, nada. Eu ganho a satisfação de vocês tirarem uma sacada daquela live. É óbvio que esse é o nosso trabalho, né? E como o nosso trabalho, que é ter o curso, a gente tem que ganhar dinheiro. Isso é óbvio, né? Isso é a lei da vida. Todo mundo... Todo mundo é remunerado pelo aquele impacto que causa no mundo, né? Sim. Então, assim, mas eu fiquei muito feliz mesmo de ouvir, né, Helena? Muito obrigado pelas suas palavras. E muito obrigado pelo seu tempo por estar aqui com a gente. Não, eu que agradeço. Eu quero que vocês tenham muito sucesso, mais do que vocês já têm tido, né? Vocês têm um impacto muito grande na vida das pessoas. Eu acho que vocês não têm a real noção, né, do quanto vocês transformam, assim. E agradecer mesmo por ser tão autêntico, tão genuíno. Eu vejo o Rafa tão passionato. Às vezes, você emociona nas lives e tudo. E a gente consegue ver essa paixão, esse coração que vocês colocam, né? Então, assim, não se cobrem, não ouçam os haters, porque vocês são muito de Deus, né? E o que vocês entregam é muito precioso, viu? Obrigada, querida. Muito obrigada de verdade, viu? É isso? Quase chorou, né? Você tá chorando já? Quase. Obrigado, querida. Obrigado pelo carinho. Tamo junto, viu? Beijo. Beijo pro DF. e sim? E aí e aí e aí e aí e aí e aí